Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje mais uma vez eu vou mexer aqui no painel do Monza. A última vez que eu mexi, eu troquei a engrenagem, que ele estava marcando a velocidade, mas ele não marcava a quilometragem. Então, daquela vez que eu fiz o vídeo até hoje, eu rodei 354 quilômetros, mas só que essa quilometragem ela não é real. O que eu percebi, que estava girando muito rápido o marcador. Aí eu fiz um teste com outro carro, percorri a mesma distância, e eu vi que realmente estava marcando quilometragem a mais. Então, eu logo me liguei e falei, poxa, foi a engrenagem. Eu troquei a engrenagem por uma de maior número de dentes. Apesar de eu ter trocado o conjunto todo, eu não entendi por que estava marcando a mais. Mas, enfim, eu comprei agora uma engrenagem com o número de dentes correto. Então, eu vou desmontar o painel. E, mais uma vez, eu vou trocar essa engrenagenzinha aí. Eu vou ainda nesse vídeo mostrar, muitas pessoas me pedem onde que liga o econômetro, né? Lá na frente, lá no motor. Então, ainda nesse vídeo eu mostro ali para vocês. Bom, já tirei então o painel. São meia dúzia de parafusos aí, bem tranquilo. Eu já tenho um vídeo no canal aí que eu mostro a retirada. Eu vou deixar o link para vocês. Bom, é que eu tirei. Dá para ver aqui que dá a última manutenção para essa. Essa malha aqui está cada vez mais sensível, cada vez mais delicada. E, se não tomar cuidado, essa malha aqui logo, logo, ela vai se romper. Bom, para quem assistiu o outro vídeo, se lembra que eu coloquei dura epóxi aqui, ó. Né, que essa engrenagem ela ficava frouxa aqui no eixo. E aí eu coloquei dura epóxi. Vamos ver se eu consigo tirar agora, né? Com o alicate aqui, fazer força. Ver se ele quebra e sai. E, ó, dá para ver a diferença das engrenagens. Aquela ali tem um monte de dente. E olha a nova aqui, ó. A diferença é bem grande. Então, eu já estou aqui com o tru desmontado. Já desmontei aqui o painel do Monza. Outro painel que eu tenho aí de reserva, né, para poder tirar a peça. Eu consegui tirar a engrenagem, tá? Essa daqui, ó. Saiu até que fácil. Eu quebrei o dura epóxi com o martelo que estava aqui em cima. Fiz uma alavanquinha assim, ó. E a engrenagem que estava com o dura epóxi, que é essa daqui, ela saiu. Aí eu já coloquei aqui a outra em posição. Essa daqui tem 11 dentes. Ó, aqui é a original, né, do Monza, que tinha quebrado, que eu até mostrei em outro vídeo. E aqui, a outra que estava todo esse tempo aí, ó. Dá para perceber a diferença no número de dentes. Na época, como eu tinha trocado todo o conjunto, ó. Ó, aqui também está vendo que essa engrenagem aqui é de um tamanho. Essa daqui é de outra. E aqui essas duas, ó. É nítida a diferença. Mas como eu tinha trocado o conjunto todo, eu pensei que não fosse da diferença na marcação da quilometragem, né. Bom, então aqui eu já fiz a montagem. Voltei alguns quilômetros, tal, que rodou a mais aí. Já lubrifiquei com a graxa, a graxa branca. Ó, tudo certinho aí. Bora fazer a remontagem aí no painel. Bom, então aqui na parte de trás, é aqui que vai ligado o caninho do vacuômetro, né. Que vai lá no motor, que é esse daqui. Aí que a gente tem o do óleo, que é independente, e o do afogador, que também é independente, tá. Não tem a ligação aqui com esse conector. Bom, aqui no cofre do motor, o lugar que liga o vacuômetro é aqui, ó. Então aqui a gente tem a caixa do feltro de ar, a tampa de abastecimento do óleo. Aí você desce e coloca aqui, ó. O vacuômetro é instalado aqui, ó. Nessa peça aqui. Aí aqui sai uma outra mangueira que faz o vácuo ali pro servo freio. Bom, pessoal, manutenção concluída. Eu rodei aqui um pouquinho com o Monza, né, até chegar na minha casa. Monza, agora tá funcionando perfeitamente o marcador aqui. Velocidade também tá funcionando. Todos os instrumentos funcionando tudo certinho. E eu vou depois eu fazer um vídeo atualizado e como tá o Monza, né. É só pra não deixar vocês aí sem uma imagem externa dele. Tá aí o Monzão. Inacreditável, mas tem quase um ano que eu não lavo ele. Ele fica mesmo o tempo todo embaixo da capa. Mas agora essa semana que entra, eu vou ver se eu consigo arrumar um tempinho. dar uma lavadinha nele, dar uma encerada. Aí eu faço um vídeo atualizado dele. Então, a ideia é fazer pra vocês aí um vídeo bem completão aí dele. Acaba sendo, às vezes, até mais do mesmo, né. Porque como eu disse pra vocês, eu não... Eu não fiz praticamente nada de atualização nele nesse ano que passou. Mas ele merece um vídeo completo. Afinal, ele completou 30 anos de idade. Já tá apto a receber a placa preta. Eu quero ver se eu consigo realizar esse sonho de colocar a placa preta nele antes que a placa Mercosul chegue aqui em São Paulo. E é isso, né. A única coisa que não é original nesse carro é a pintura, né. Que eu dei um... Eu refiz toda a pintura, como vocês acompanharam. O resto, tudo original. E é isso aí. Mas depois eu faço um outro vídeo aí, mostrando todos os detalhes e explicando tudo certinho. Beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo. Um grande abraço a todos e até o próximo.